Vamos lá, chat. Super Famicom, 40% de desconto. Bomberman 2, 120. Heart of Fight, não, esse é o Fatal Fury, caralho, 70. Star Fox, 180. E esse Fatal Fury aqui é repro, hein? Gol Patrol Repro, 70. Fatal Fury 2, 120. Dragon Ball Verde, 80. Mario Ario, 140. Silvallion, 50. Banpresco, 40. Super Fire 2, 60. Super F1 Circus 2, 120, um dos melhores jogos de F1 de Super Nintendo. Jacaré Verde Robô, 120. Sword World, 120. Robôzinho Azul, 40. Gato Azul, é o Goemon esse aqui, 60. Fire Wrestling 3, 60. E-Seat Stage, 40. F1 Exaust Red, muito bom, 120. Mickey, esse é o 2, 140. Kirby Deluxe, 160. Formention Soccer 2, 80. 3 de Azul, 50. Cuiu Cuiu 2, 50. Sank of Fever, 40. Final Fight, 220. Rappi, 60. Card Master, 100 reais. Tetris 3, 70. Power League 2, 40. Baseball 2, 40. Escrito em japonês, 2. 40. Jogo do Palito, 50. World Heroes 2, 140. E-Seat Stage, 9,6. 40. Super Baseball, 40. Fatal Fury Original, 140. Bomberman Deve São 2, 100 reais. Eu esqueço o nome desse jogo aqui, 120. Amazing Tennis, 80. Mario, esse é o All Star, 140. Trono Triger, 180. Pro Wrestling 1, 60. DK2, 160. Robozinho Verde, 50. Puiu Puiu 2, 60. O Mangran Prix 3, comprem, 120. Mario Wario, 140. Donkey 2, 160. Mama 2, 120. Xinxan, 40. Puiu Puiu 2, 60. Chat, não deu tempo de embalar. Que jogo que vai aqui? Socorro? É, sobre o... Killzone 3. Acha um Killzone aí, tá? Resistance. Eu sou com 4, é verdade. Sou com... Arminha, 150 reais. Não deu tempo de embalar. É que são dados de tiro que usam o navigation. Tá? Vai a câmera, o bagulho aqui, não deu tempo de embalar. Vai desse jeito aqui, ó. Pronto. Vinícius Araújo. Esse é o Neo Geo Minho. Jairo, não cria tumultos. Eu falei que tinha 40? Esse é o Neo Geo Mini. Controle pra ele, estilo controle do Neo Geo CD. Funciona no Switch, mas uns 200 acessórios diferentes. 340, o do... Quem é esse? É o que, ó. Game Boy clássico com tela IPS e case do Ninja Guide. De 1.100 reais, eu vou colocar aqui um ganho de 50 reais. 800 conto. Eu paguei 750 nele. Controle piratinha para GameCube, 180 reais. Ó. Controle Xbox, pouco uso aqui, ó. De 380 por 330. Play 5 com controle edição especial agora. Play 5 com controle especial. 370, o Play 5 com controle azul e vermelho. Certo. Agora, eu tenho 3 Super Nintendo. Os 3 estão iguais. 420. Eles estão todos amarelos. Tá? Posso passar na loja de 2? Pode, mano? Mas de 2 não. Passa dia 3. Dia 2 é fechado. Se você passar, não vai ter ninguém. Então, ó. São 3 Super Nintendo. Tá? Um do Alexandre pra gato. Ó. Mais um. Tá amarelo. 420. Tá aqui, ó. Todos eles têm dois joguinhos pirata junto, tá? 420. Chat, esse aqui é aquele Super Nintendo que você guarda o seu branquinho e põe esse pra bater, ó. Esse você usa pra jogar e o seu você guarda. É. Tem dois Wiis brancos. Também não vou fazer questão de charme aqui, não. Não, não vem, não. Não, Theo. Tá bem, é um champanhe. Play 1 PS One desbloqueado. Tá com um controlinho verde. Não tem um problema. E... Um Castelo da Vânia aqui que é pirata. Deixa ele no botão. Desbloqueado. Jairo, não falei o valor. Vai ter que colocar o valor. Play 5 Fetch. Esse é, mano. Mano. Day 1 edition. 450. Eu tenho uma, mano. Esse é louco. Phantom do Daniel Contri. Se for primeira compra, Daniel, já manda azar. Pra nós manter a amizade. Manda azar. Manda azar. Tchau. Tchau. Tchau.